Fala aí galera, beleza, eu sou de novo com mais um vídeo e hoje pessoal eu vou ensinar você a tirar 100% do ruído do seu microfone Muitas vezes eu já gravei vídeos e acabou ficando com o ruído e eu perdi todo o vídeo Então é um chiado muito chato, como vocês podem ver eu não tá com nenhum chiado agora Mas meu headset tem um problema que se eu encostar nele, será que vai acontecer e vai começar um chiado Isso é muito chato, então eu não uso ele, eu só uso o microfone dele, eu coloco ele na mesa e só uso ele Então pra tirar isso, não precisa de programa nenhum, é muito simples, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar com o dedo direito em cima do seu alto-falante, clicar em dispositivo de gravação Dar dois cliques em cima do seu microfone Aqui em níveis, se eu colocar aqui no máximo, vai ficar um chiado provavelmente Então vocês não podem colocar aqui a sensibilidade em mais 20 e o nível, o volume dele você pode deixar em 100 Em aperfeiçoamento você pode desativar essas duas opções e marcar essas três Que essas três aqui que vão diminuir um pouco o ruído Em avançada você pode colocar aqui qualidade CD ou DVD, eu vou deixar em CD mesmo, não importa E basicamente assim já tá pronto Se você clicar em escutar e for igual eu, usar uma caixinha de som em vez do headset Vai ficar dando interferência, então vai ficar um barulho insuportável Então não clique em escutar dispositivo pra testar se você usa uma caixinha de som É, faça o que eu tô fazendo né, faz um vídeo e testa E é isso aí Então agora vocês podem ver aí no vídeo que se eu colocar aqui É, deve tá um chiado, eu vou testar também que eu não tenho certeza Mas pessoal, se você deixar assim, provavelmente o volume vai ficar um pouco mais baixo na gravação Então se você for gravar com um amigo no Skype Você tem que abaixar um pouco o volume do Skype Nas configurações pra o volume do seu amigo não ficar muito mais alto do que o seu, entendeu? E ficar muito atento também nas configurações do jogo Porque senão o jogo vai ficar muito mais alto do que o seu microfone E o vídeo não vai ficar legal Então é isso aí pessoal, essa foi a dica de hoje Até o próximo vídeo, valeu, fui!